WM, vem pai Vamos fazer uma parada Vamos convocar a mulherada A mulherada Já que tá cheio de graça Discute aí então com a minha raba Com a minha raba Depois vamos fazer uma aposta Não quero nem saber o problema é teu É teu Só sei que quando eu rebolar de costa Se sentir bem querendo o olhar Perdeu Eu não vi você sentar Eu não vi você subir Eu não vim pra cá brigar Quem sou eu pra discutir Vamos fazer uma parada Vamos convocar a mulherada A mulherada A mulherada Já que tá cheio de graça Discute aí então com a minha raba Com a minha raba Depois vamos fazer uma aposta Não quero nem saber o problema é teu Só sei que quando eu rebolar de costa Só sei que quando eu rebolar de costa Se sentir bem querendo o olhar Eu não vi você sentar Eu não vi você subir Eu não vim pra cá brigar Quem sou eu pra discutir Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah A CIDADE NO BRASIL